Olá, bom dia para vocês que nos acompanham pelo nosso portal Júri de Notícias Iranduba. Nesse momento eu estou aqui nos estúdios do portal e vou conversar com o meu repórter voluntário que está nesse momento aqui na estrada M070, que vai fazer a entrega dos documentos do Sr. Valério. Colocamos no portal aqui que tinham perdido e nesse momento ele vai conversar com o Sr. Valério que vai estar fazendo a entrega desse material. É com você, Frank. Olá, muito bom dia. Aqui seu amigo Frank do Cacau. Hoje, dia 12 de junho de 2021, dia do namorado, né? Nesse dia especial. Estamos aqui com o Sr. Valério da Silva Amorim, que perdeu seu documento, né? Esta semana e foi postado no Júri de Notícias Iranduba. E hoje encontramos aqui o Sr. Valério, né? que está aqui agradecido e vai falar o seu depoimento, né? Como foi a tratativa, como ele chegou ao seu documento, tá bom? Então fica aí com as imagens do Sr. Valério e com suas palavras. Bom dia. Quero geralmente agradecer ao portal Júri de Notícias. Foi através desse portal que eu cheguei até o documento. E agradecer ao Frank do Cacau que me ajudou a procurar meu documento que achasse, né? É através de um amigo que me ligou e vi uma postagem no Júri de Notícias dizendo que acharam meu documento que estava na postagem de Júri de Notícias. Então, rapidamente, eu entrei em contato com a pessoa que estava em posto, Frank do Cacau. Realmente estava com ele. Então, eu estou aqui agradecendo pelo portal, né? Foi praticamente importante para isso, para que chegasse até o meu documento. Eu quero agradecer também ao rapaz que achou, que me entregou. Finalmente, eu vou dizer de boa, de felicidade para ele, de bom quem entrou. Eu sou muito grato por isso. Então, hoje eu estou aqui com o meu documento em posto. O Frank do Cacau está me entregando aqui, daqui o documento. Eu sou grato a todos. Muito obrigado. Tá aí, ó. Ficando com as imagens aqui do amigo que achou o seu documento, né? É, divulgando que o portal é um portal sério, né? Que realmente traz a resposta, né? A todos que realmente vai fazer e divulgar seu material, seus documentos perdidos, né? É, coisas públicas que se perdem, né? Utilidade pública, né? Pode ir no portal e você vai ser muito bem recebido pelo Fernando, que é o que faz o repórter da comunidade. E, graças a Deus, é um portal que está ajudando a comunidade, Iranduba como um todo. Trazendo notícias e divulgando esse belíssimo trabalho. Está aqui a resposta aqui da comunidade, com o amigo Valério aqui. Está muito feliz nesse dia hoje, né, Luan? Muito feliz, porque foi, como fosse pelo portal, não tinha achado meu documento. Olha aí, ó. Um amigo viu na postagem, Iranduba, e realmente tinha encontrado, entrou em contato comigo rapidamente, e eu também tenho contato com a pessoa que estava no documento. E hoje eu estou pegando e posto meu documento, tá achado? Graças a Deus, aí é com essa imagem linda que a gente fecha essa matéria, tá bom? Junto com o amigo Fernando, né, que, graças a Deus, tem que fazer esse trabalho belíssimo em frente ao Giro de Notícias, tá bom? E que fica aí essa mensagem. A mensagem do dia hoje, né, Valério? Eu desejo feliz dia de um namorado para todos, apesar de não ter um namorado, né? Mas eu desejo assim mesmo. Olha aí, ó. Um dia de um namorado para todos. Tá aí, ó. Um bom dia. Um abraço, então, que Deus abençoe. Fechando essa matéria, que Deus abençoe a todos, tá bom? Fechando essa matéria, que Deus abençoe a todos, tá bom?